Fala galera, aqui quem fala, é o Caverna começando um vídeo novo pra vocês de Roblox Já começa aqui né, e é um novo vídeo que teve um probleminha que meu negócio desinstalou Meu primo desinstalou, ah morri, meu primo desinstalou meu frefai, eu vou instalar pra não jogar, pra eu jogar, pra fazer vídeo pra vocês É, eu tomei o rouco, viu, e galera minha avó tá braba aqui, mas liga não Galera, eu cheguei aqui na parte que fica invisível Cheguei e apagou, vou coisar de novo E galera minha avó tá braba aqui Meu Deus Vou passar aqui E cai Aí, ó, qual o mais claro que tem aqui, esse negócio Aí você passa só por ele Eu tava conversando aí, você vem só escutar, como que eu tenho uma casa não Você me diz daquela festa Ah, não, eu não fiz nada não Eu tava com orelhão do meu irmão Que esposa Ih, galera, eu caí de novo Muito difícil essa parte pra mim Mas é difícil eu li o filme Vai na rua, vai na rua, tu não sei o que é isso não, machinha Vai na rua, vai numa vez, vai, tu não sei o que é isso não Ela e a mãe dela, ela e duas caras, depois de apoio Eu tava falando assim Eu falei do mesmo jeito que o outro queimou Ela já vem pra cima Porque sai pra lá da mãe dela, ela vem pra cima E eu tenho nada a ver e eu falo escondida Eu não falo escondida não Ela vem logo pra cima Não ligue não, galera Não ligue não, galera Vou parar aqui O vídeo até... É, essa barulheira parar aí Galera, vou parar nem tão cedo Ih, caí de novo Meu Deus do céu Tô querido Tô? 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 ui, tô? 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 Não gosto, não gosto. Por isso que eu não gosto de ir pra cá. Galera, cheguei aqui nessas bolas, consegui passar do fininho, finalmente. Muito difícil, galera. E aí, ela tá. E aí, o outro que você vai chegando perto, ele vai aparecendo. Tem que ter muito cuidado, senão você morre. Vem aqui, vem aqui, por aqui. Quase que eu caio. Vem aqui. Trova aqui. Trova aqui de novo. Vem aqui. Vem aqui. Será que eu vou passar do primeiro, galera? Será? Ai, meu Deus. Eu tenho um marido. Eu tenho um marido. Não é meu macho, não. É meu marido. Ele não me tirou aqui do sul com a barriga, ele vai não dar a mão. Eu não. Ele não me tirou aqui do sul com a barriga, ele vai não dar a mão. Eu não. Não liga não, galera. Não liga não, galera. E aí, galera, eu vou parar o vídeo por aqui. Vou fazer a parte 2 pra vocês. E tchau. Falou, galera.